A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Crimes Ambientais e Crimes Contra Relações de Consumo, juntamente com a Delegacia dos Crimes Contra a Fazenda Pública, ambas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, realizam ações conjuntas de fiscalização denominada Bomba Legal em postos de combustíveis. O objetivo é apurar a qualidade dos combustíveis comercializados. Sonegação fiscal e possível divergência na volumetria durante o processo de abastecimento. Já foram fiscalizados 20 postos, todos no litoral, onde apenas em um posto da capital foi detectado indícios de adulteração de combustível e o responsável pelo posto prestou depoimento na Polícia Civil. Geandro para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Legenda Adriana Zanotto